E aí DJ Jam, é Mandrake, Mandrake na voz GDMT, diretamente é, restante logo pra aqui Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdida é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita, naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita, naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita